Abertura Abertura B отк�ar Pessoa, como é que está o rest de Shogun, professor? Pessoa, o rest do Shogun está evoluindo, hein? Você vê as primeiras aulas dele, ele estava lento De certa forma, eles estavam começando os treinamentos, né? Agora já passaram alguns treinos Cunha também tá dando uma força no rest também Cunha também não é leigo, cunha sabe algumas coisas Então eu junto com o meu conhecimento, com o conhecimento dele e tô vendo aí, bom, acho que você filmou o resultado aí, né? Viu o Itenano, você viu que ele tá excelente, tá em forma, mas tem muito mais do que melhorar, né? Lógico. Perto do básico, ele tá bem evoluído já. Conta um pouquinho, como é que é o seu nome completo? Ah, meu nome é Renato Roma Pimenta, tá? Eu sou pentacampeão brasileiro de luta olímpica, né? Hoje eu sou técnico de cidade de São Caetano do Sul e eu faço trabalho com projetos profissionais. Shogun, Minja, né? Os profissionais de preferência, né? O pessoal mais ou menos eu começando não. O pessoal não tem muito preparo pra chegar no nível que eu tô trabalhando, na verdade. Eu passeio daqui mesmo, de interior de São Paulo? Eu sou interior de São Paulo, né? Eu tô morando aqui já há 10 anos e eu tô, assim... as pessoas, os contatos, os atletas têm me procurado bastante, né? Porque eles acham que o meu estilo é eficiente, porque vale tudo, né? Quem sou eu pra falar uma coisa dessa? Quanto tempo você já tá trabalhando aí com o Shogun? Tá, o Shogun a gente tá trabalhando um mês, né? Nem um mês? Nem um mês. Não, já faz um mês sim. Você não veio pra semana. É, você não veio pra semana. Eu tava atrás de você, faz um mês já. Chamo o Denis também, que eu tô contratado aí como SPARRI, né, Denis? Como é que é o seu nome aí, Denis? Denis Vieira. Denis Vieira. E você também é campeão pan-americano, né, Issa? Disputei pan-americano, campeão brasileiro, sete vezes campeão paulista. Foi um imenso prazer estar aí. Os caras vieram do Paraná pra treinar comigo com o Roma. Foi um imenso prazer, cara. Quanto mais ajudar, melhor. E como é que você acha aí que o Shogun vai se sair aí, enfrentando grandes wrestlers aí no vale-tudo mundial? Bom, se continuar assim, vai ser difícil de botar ele pra baixo. Eu acho assim, ó, no ponto de vista, pelo jogo do adversário que ele vai lutar, ele não tem que respeitar adversário nenhum. Pelo contrário, ele tá muito mais preparado que o adversário dele. Ele tem que abusar do conhecimento novo que ele tá tendo agora, porque é um conhecimento eficiente. Todo mundo fala, acho que o ideal não cai, não cai. Não cai, sim. Porque na luta vocês vão ver. Isso aí, mestre. E me diz uma coisa, quem mais do vale-tudo que você trabalha? Você trabalha com o Demian também? Ou só tá começando o show? Eu trabalho com o Teles, né, com o pessoal do Teles, o Gabriel Miglioli, né. O Demian aí, parece que o Teles tá fechando a nossa sociedade, mas eu já sou amigo do Demian há muito tempo também. E a gente se tornou com a academia dele. Tô trabalhando com ele, claro, né. Ele não fez nenhuma aula ainda, ele não fez nenhum treino. Ele participou, sim, diretamente. Ele dá uns toques. O Demian também é profissional, tem um alto nível de conhecimento de wrestling também. Então, hoje no Brasil, não existe o Renato Roma que sabe mais. Não, eu sei alguma coisa e eu sei ir corrigindo alguns detalhes que a evolução vai depender do atleta mesmo, né. Do ritmo que ele pratica, né, das horas de voo dele com o wrestling. Tanto é que o Brasil tá muito atrasado em relação ao resto do mundo na luta olímpica. Mas o alto nível tá se igualando. Incrível, né, não entendo. Isso é matemática, né. Roma, muito obrigado aí e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, viu. Essa matéria aí vai... Obrigado. Obrigado.